Olá, meus queridos! Que coisa boa ter você aqui comigo para o nosso curso de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Curso introdutório, tá gente? Só uma noçãozinha básica aqui pra vocês, mas que com certeza já vai te deixar, ó, tinindo pra responder aí questões da área e ainda te dar uma boa base pra você aprofundar seus estudos nessa disciplina que é, gente, sem sombra de dúvidas, a disciplina mais importante para o concurso de Psicologia, gente. Psicologia Organizacional e do Trabalho cai desde Prefeitura lá no Quinto do Mundo até os concursos mais supra-sumos aí da Psicologia, os tribunais, os grandes órgãos aí federais. Não tem como escapar, tá bom? Então, se você for também lá nos bancos de dados de questões, gente, você vai notar que Psicologia Organizacional e do Trabalho é a que possui o maior número de questões, o maior número de tópicos, entendeu? É um universo à parte na Psicologia, ok? Então, estaremos aqui hoje para aprendermos e aprendermos com gosto. Essa disciplina aqui é a disciplina mais linda da Psicologia, né? Não? Você torce o nariz para a Psicologia Organizacional e do Trabalho até hoje, mas vem comigo, vem comigo que você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá bom? Você vai aprender, que é importante, vai aprender gostando e vai, inclusive, ficar íntimo, começar a chamar de pote, porque a gente que é íntimo e gosta, a gente chama de pote, tá bom? A gente já é chegado aqui, tá? Vem comigo, vem cá, gente. Começando aqui, de acordo com Zanelli, gente, Zanelli aí, grande autor, papai Zanelli, tá bom? É uma bíblia aqui desse livro que referencia a maior parte dessa aula, é o livro verdinho do Zanelli, Psicologia, trabalho e organizações no Brasil, Psicologia e organizações e trabalho no Brasil. Sempre troca a ordem, mas tá lá a referência, tá bom? É o verdinho, é um livro ótimo para você adquirir, ele vai te dar, ele é muito utilizado como referência por várias bancas e vai te dar uma ótima base para você responder questões da área, inclusive que não são diretamente referenciadas nesse livro, tá bom? É um ótimo livro, é super didático, tá bom? Vocês vão ver como que o autor trabalha aqui, ok? Vamos lá, papai Zanelli fala pra gente o quê? A tarefa central, a missão que caracteriza esse amplo, ó, já falou aqui de cara, que é gigantesco, a área gigantesca e a área da Psicologia Internacional, e é mesmo, gente, mas tá. Tarefa central é explorar, analisar, compreender como interagem as múltiplas dimensões que caracterizam a vida das pessoas, dos grupos e das organizações em um mundo crescentemente complexo, construindo a partir daí estratégias e procedimentos que possam promover, preservar e restabelecer a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas sem abrir mão da produtividade da qual depende o atendimento das necessidades dos indivíduos, dos grupos sociais, gente. É inegável a importância das organizações de trabalho pra constituição aí da subjetividade do sujeito, subjetividade do sujeito, né? Inclusive a formação da personalidade e tal, é inegável, os seres humanos passam aí 35, como é que tá pra aposentar? 35 anos em organização de trabalho, né? É um grande período da vida, é uma instituição base ali da constituição da subjetividade mesmo, então, obviamente, seria objeto de estudo da psicologia, ok? Por muito tempo, gente, as organizações se preocupavam única e exclusivamente com produtividade, com resultados, com lucro, né? Os seres humanos ali que constituíam aquela organização, tanto faz, né? Mas a psicologia veio, a psicologia veio no nosso trabalho, veio então fazer uma mediação nisso aí, né? Considerando a produtividade, mas também levando-se em conta as pessoas que são responsáveis por essa produtividade, né? Que elas precisam ter ali as suas necessidades atendidas para que elas consigam ser produtivas, né? Então, pensando em qualidade de vida e bem-estar, ok? Dos trabalhadores, tá bom? Então, vamos lá. E aí, gente, Zanelli apresenta pra gente como que se deu o desenvolvimento aí da psicologia organizacional. Primeiro, no âmbito internacional, pra gente entender. Gente, é importante que a gente entenda esse desenvolvimento, porque isso vai dar pra gente um norte de como a gente chegou aqui, né? Como que isso tudo começou, né? Quando se inseriu, como que se desenvolveu. Pra daí a gente entender e conseguir contextualizar o que que faz hoje o psicólogo organizacional do trabalho, que é importante. Apesar dessa parte histórica também cair em algum concurso, tá bom, gente? Mas vamos lá. Zanelli apresenta pra gente quatro períodos. E ele traz todos nesse esqueminha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha como é que ele é lindo, didático, né? Eu adoro fazer esquemas, Zanelli e economizo o trabalho, olha aí. Gente, o primeiro período que ele apresenta foi até 1945. Ele é o período da colonização, passando aí pela Revolução Industrial, pela Primeira e a Segunda Guerra, tá bom? Nesse período, a gente viu uma grande demanda por educação. Por exemplo, a Revolução Industrial trouxe lá a implementação de maquinário. Isso tudo exigiu que aqueles trabalhadores fossem especializados por aquele trabalho, fossem treinados, educados. Então, essas demandas foram surgindo, ok? Racionalização, no sentido ali de tornar o trabalho mais efetivo, mais eficiente, né? Então, racionalizar o trabalho. Operacionalização dos conhecimentos da psicologia para resolução de problemas, né? A gente teve aqui, por exemplo, as Grandes Guerras, que foram um boom para a área de psicologia, né? Surgiu uma demanda enorme por seleção, alocação de pessoas, né? Para compor as tropas e tal. Teve um boom na área de avaliação psicológica, desenvolvimento de testes, psicometria, ok? Tudo isso estava acontecendo aqui nessa época, tá bom? E aí, o que aconteceu? Surgiu a administração científica de Taylor. É um administrador, tá gente? Não é psicólogo. Taylor, ele trouxe uma teoria, a teoria da administração científica, que falava que você deveria pegar ali os processos de trabalho, as tarefas mesmo, e fragmentá-las em pequenas partes e tal, para determinar, desenhar mesmo como que deveria ser feito cada coisinha, inclusive o gesto, o tempo que deveria ser feito, para daí se alcançar a melhor produtividade, ok? Isso abriu um espaço para a psicologia enfiar o seu pezinho ali. Por quê? Porque a psicologia tinha aquela ferramenta que era os psicotestes, psicotécnicos, estagiários, dessa palavra, mas era chamado assim na época, né? Os testes psicológicos que faziam ali a seleção das pessoas para essas funções ali, essas etapas que foram fragmentadas, né? A melhor pessoa para a melhor função, ok? Aí, então, teve aí o surgimento da psicotécnica, dos testes psicológicos e tal, da engenharia humana, tá vendo? Isso tudo começou nessa área e deu origem à psicologia industrial, que é a primeira fase do desenvolvimento aí da psicologia de evolução do trabalho, que a gente vai ver mais à frente, ok? Aqui a gente teve um grande desenvolvimento da psicometria, como eu falei, através dos testes, tá? Processos seletivos, né? Foco em pequenos grupos, ainda não tinha uma visão mais sistêmica da organização, né? O foco era ali nas pequenas pessoas mesmo. Métodos de treinamento. Treinamento também não era ali uma área ainda, uma sub-área da gestão de pessoas desenvolvidas, uma área estratégica. Precisava se treinar as pessoas, por exemplo, para operar as máquinas. Mas era uma coisa muito mais inloco ali para atender aquela demanda cotidiana. Não tinha essa visão estratégica. Gente, nessa fase, vou colocar aqui, ó, lembra? Nome industrial, a psicologia servia à indústria mesmo. A psicóloga estava ali inserido para favorecer a indústria, os resultados, o lucro, ok? Não tinha nada de preocupação com o ser humano ali inserido na organização. O psicólogo aqui era um mero aplicador de teste, tá, gente? Banalizando bem. Mas era isso mesmo. Ok? E aí é importante a gente destacar duas pessoinhas aqui nesse período. O Taylor, que a gente já falou, que é o autor aí da administração científica do trabalho, umas ideias dele. Ele falava que cada trabalho deve ser analisado e descrito detalhadamente para que o modo otimizado de executar as tarefas possa ser especificado, como eu falei. Ele dividia tudo ali, os passinhos, para então delimitar, desenhar como deveria ser exatamente feito, ok? Os trabalhadores devem ser contratados de acordo com as características relacionadas ao desempenho do trabalho e cabe aos gerentes avaliar os funcionários para identificar quais características pessoais são importantes. Foi aqui que entrou a psicologia com as ferramentas dos testes psicológicos. Os trabalhadores devem ser treinados para executar suas tarefas, né? Abriu ali o espaço para os treinamentos. Um loco, tá, gente? Não treinamento estratégico. E os trabalhadores devem ser recompensados por sua produtividade para incentivar melhor o desempenho. É um berço ali das teorias motivacionais? É, claro que sim. Podemos entender também. E aí a gente tem esse carinha aqui, ó. O Manstenberg. Que ele é considerado, gente, um dos pais da psicologia industrial. Porque ele lançou, junto com outro cara que não tá aqui, tá, gente? No PDF de vocês tem. Walter e o Scott, eles são considerados os pais da psicologia industrial. O Manstenberg, ele lançou o primeiro livro da psicologia da área que chamava Psicologia e Eficiência Industrial. Por isso ele é considerado o pai aí da psicologia industrial, tá bom? Vamos ver as ideias dele. Ele falava que existe aí o melhor homem possível para o trabalho, né? Então, cresceu aí a área de... Ele elaborou, gente. Foi o primeiro a elaborar aí esses programas de seleção. Ele fez, inclusive, seleção... Não foi seleção, não. Depois que o Titanic afundou... Olha que interessante. Curiosidades, dá. Teve o acidente do Titanic. E aí ele foi fazer um trabalho aí de selecionar os capitães de navio depois do acidente, né? Visando aí uma prevenção, digamos assim, ok? Desenvolveu a área, tá bom? Ele também acreditava ver o melhor trabalho possível, né? Discutindo aí fatores que afetam a eficiência do trabalhador. E o melhor efeito possível. Analisando aí as técnicas de venda de marketing. Ele trabalhava muito com isso também. E outra curiosidade. O Monster Bag, ele inventou o primeiro polímero. Sabe? Aquele detector de mentiras. É, foi ele. Só a curiosidade. Não tem nada a ver com a psicologia exatamente, não. Mas foi ele. Gente, então tá. Ah, existem outros. Como eu falei, tem o Walter de Scott e tal. Mas o Zanelli fala pra gente desses dois. Eu pontoei esses dois. Gente, quando você vai estudar, principalmente com cursos que... Eu não vejo tanto em provas de psicologia organizacional do trabalho, tá? Eu vejo muito em provas de gestão de pessoas. Concurso voltado pra gestão de pessoas. Ou da administração, que acaba caindo isso, né? Aí a gente vai ver lá as teorias da administração. As escolas da administração. E aí, fala de Taylor, Fayol, Ford e tal. Bom, não é importante pra nós agora. Falei, não, cai muito. Mas vou dar uma ideiazinha pra vocês a respeito disso. Vem cá, vai escrever. Gente, Taylor focava nas tarefas, tá? Como eu falei. Ele destrinchou, fragmentou lá as tarefas pra determinar, desenhar exatamente como elas deveriam ser feitas no tempo. Gente, lembra? Todo mundo assistiu esse filme lá na faculdade, né? Do filme do Charlie Chaplin lá, que ele fica na linha de montagem lá, torcendo a porca. Ninguém assistiu esse filme. Como é que chama? Esqueci. Bom, mas ele fica lá. Todo mundo assiste isso em psicologia organizacional do trabalho. Ele fica lá e ele fica repetindo tanto movimento que depois ele não consegue parar e tal. Representa bem uma linha de montagem. Lembre daquilo que você vai lembrar da teoria da administração científica de Taylor, tá bom? Era aquilo mesmo, tá? Apesar de Taylor não ser o inventor da linha de montagem. Vou explicar aqui agora. Quem inventou a linha de montagem, na verdade, foi Ford. Ford do Fordismo, do carro Ford mesmo, porque aí foi as montadoras de carro, tá bom? Mas associe isso, tá? Tudo com base na ideia de Taylor, associe isso com Taylor, tá bom? Então, fragmentar as tarefas, né? Em pequenas partes, pra daí determinar o modo exato de ser feito pra alcançar a produtividade. Isso é Taylor, tá bom? O Faiol, por sua vez, ele focava na estrutura da organização, tá bom? Estrutura. Porque aí ele foi desenhar, por exemplo, a organização por divisão por departamentos. Foi ele que trouxe essa ideia de, ah, ter lá o departamento financeiro, administrativo, operacional, tá bom? Taylor, tarefas, Faiol, estruturas. Já ajuda, tá bom? Não é tão importante pra gente. Pra gente aqui é Taylor e Mansterberg, que o Zanelli trouxe. Vamos lá, tocando. Segunda fase, gente. No segundo período, que foi aí até a década de 60, o que que tava acontecendo? É o pós-guerra, né? E foi uma época de boom econômico, tá, gente? Muito crescimento econômico, né? E lá na Europa, que passou por todas as dificuldades da guerra, começou a surgir um estado de bem-estar social, né? Que isso começou a se olhar pras pessoas, gente. E surgiram leis aí pra garantir, por exemplo, os direitos dos trabalhadores, né? Isso tudo é fruto do estado de bem-estar social. Então, foi quando começou-se a olhar pra aquelas pessoas ali, trabalhadores, a dislexia, não deixa, gente. Aquelas pessoas ali que eram responsáveis pela produção, começou a se importar com elas, porque isso influenciava na produção, ok? É, não é altruísmo não, tá, gente? No fim, tudo visava o lucro. Mas começou-se a garantir direitos, a pensar no bem-estar, na qualidade da saúde do trabalhador, principalmente, ok? Então, a psicologia aqui consolidou-se com a psicologia organizacional do trabalho, né? Largou aquela psicologia industrial voltada à indústria e lucro, ok? Surgiu aqui. Legitimada a atuação do psicólogo no contexto organizacional, né, gente? Como eu falei, nas grandes guerras teve um boom de inserção do psicólogo nas indústrias, ok? E aí, depois disso, ficou meio que garantido ali a importância, o reconhecimento daquele profissional nessa fase aqui. Ainda mais agora, que começou-se a olhar mesmo pras pessoas nessa fase. Estava garantido já um bom espaço ali pro psicólogo, mas que ainda iria se desenvolver bastante e ainda tem muito a se desenvolver, ok? E aí, o que a gente começou a ver? Um processo seletivo ainda como atividade central, mas outras áreas aí da psicologia organizacional famosas começaram a aparecer, como áreas da aprendizagem, aqui mais estratégica, tá vendo? Aquisição de habilidades, métodos de ensino, treinamento gerencial, as teorias motivacionais começam a surgir aqui também, tá, gente? Maslow, tá? Douglas McGregor, não é? Não vou entrar aqui nas teorias motivacionais, mas aqui começou a surgir a entender-se que o trabalhador motivado, ele trabalha melhor, ele produz melhor, então a organização, ela se beneficia disso, então, né? Tudo começou-se a levantar essa importância de olhar pra aquele trabalhador, ok? E aí, a terceira fase, terceiro período que o Zanelli apresenta pra gente, foi aí da década de 60 até a década de 70, um período mais curtinho aqui, mas, por quê? Foi um período de incertezas e tensões, né? A sociedade começou a passar ali pela sociedade pós-industrial, ela começou a passar por tensões ali no mundo do trabalho e tal, aqui começou a surgir o neoliberalismo, gente, o neoliberalismo não, o neoliberalismo foi depois, o liberalismo ali, a ideia do estado de bem-estar social já não era mais tão importante, tava naquele negócio do livre mercado, livre concorrência, a mão invisível do mercado, então, né, os direitos, a proteção ao trabalhador começou a se perder um pouquinho, tá bom? E aqui começou a surgir uma grande crítica àquele papel do psicólogo, lá de aplicador de teste, que ainda era muito recorrente, ainda hoje, né, gente, a grande massa, o grande campo de inserção dos psicólogos aí nas organizações, mas vamos ver que está mudando, mudou e tem mudado, graças a Deus, né? Mas começou-se a criticar isso, os testes lá, com a homogeneização das coisas, entendeu? E isso tudo começou a aparecer nessa época, né? Principalmente também isso aqui, olha, ir além de uma análise individual, lembra que eu falei lá, que olhava-se porque nos grupos não tinha uma visão sistêmica da organização, todas essas críticas começaram a surgir. Então, trabalhos emergentes a respeito de desenvolvimento, solução de conflitos, desenho dos cargos ali, né, desenho e análise dos cargos, desenho do trabalho, isso tudo começou a surgir, né? E debates, principalmente, sobre questões éticas, né? A psicologia ali servindo ao lucro, entendeu? A psicologia deve olhar o que? O trabalhador, né? Isso tudo começou a ser questionado, todas essas críticas, como eu falei, aquele papel mais tradicional do psicólogo na organização começou a surgir aqui. E aí, a gente tem como consequência disso tudo, né? Um reconhecimento aí de que faltava uma integração teórica para a psicologia e organização do trabalho, ela precisava voltar ali para a área acadêmica e se consolidar, né? E a importância de programas de qualidade de vida, né? E modelos de gestão, de controle, começaram a ser substituídos por modelos de compromisso e envolvimento. Porque aqui, começou-se a reconhecer que controle, controle no sentido de controlar os trabalhadores mesmo, com câmeras, né? Tudo, né? Controle de horário e tal, não era tão efetivo, que a gente precisava despertar nos trabalhadores para que eles produzissem, né? Era o compromisso, ok? O envolvimento com o trabalho. Que são emoções e afetos aí muito importantes para a área de psicologia e organização do trabalho, ok, gente? Isso tudo aconteceu nessa época aí, ok? Até entrarmos no quarto período, que é o que a gente tem de mais atual na psicologia e organização do trabalho. E a gente tem um grande avanço da globalização nessa época, né? Globalização e crise, porque teve a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, que afetou toda a Europa, né, gente? Também, aí deu espaço para o crescimento dos países emergentes, aí o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, né? É, se esqueci o que é. Não interessa, aqueles países emergentes começaram a... Saiu aquela hegemonia dos Estados Unidos, da Europa e tal, eles começaram a emergir. E aqui tem o neoliberalismo, que eu falei para vocês, o liberalismo já estava surgindo ali frente, no período anterior, frente à queda do estado de bem-estar, né? E aqui ainda mais consolidada essa história da competitividade e tal, da meritocracia, essas coisas todas, né, gente? E aqui a gente tem maior atenção ainda a essas questões de saúde e trabalho, né? É uma consolidação da fase anterior, tá vendo? Consolidação de tópicos de estudo, estresse, conflito, né? Aposentadoria, isso tudo começou a surgir como questões da psicologia organizacional do trabalho. Concepções tradicionais, estilos de liderança, racionalização e hierarquização foram dando lugar aí a novos conceitos, gente. Inclusive, as nomenclaturas foram mudando. Gestão do conhecimento, ética empresarial, organizações virtuais, né? São tudo coisas muito pertinentes ao nosso tempo, né? É mais agora, organizações virtuais, é com a quarentena, ok? Tempo ocioso, etc. E aí, a gente tem como que se deu no Brasil, tá bom? Só pra fechar aqui o pensamento, no Brasil aconteceu mais ou menos todo esse processo com um certo lapso aí de tempo, né, como as coisas chegam um pouquinho atrasadas no Brasil. Mas vem cá, vamos entender. Gente, Zanelli apresenta pra gente as fases de desenvolvimento da pote, ok? Mesma coisa, primeira fase, a psicologia industrial, lá a partir dos anos 30, né? Que era focado na psicotécnica, né? Seleção e colocação de pessoal, né? Igualzinho lá no início que eu falei pra vocês. Depois passou-se a uma psicologia organizacional, né? Que aí, ênfase na produtividade das empresas e ampliando o foco de atuação, trabalho com grupo. Ah, é uma ênfase na organização, tá, gente? Depois, pra uma psicologia do trabalho. Que amplia mais ainda o foco com ênfase nas questões de saúde e preocupações para além das organizações. Aqui, gente, se você ligar o nome, você consegue, né? Psicologia industrial, como eu falei, né? Focado na indústria, lembra? No lucro, produtividade, ok? A psicologia organizacional, vocês conseguem ver se eu... Riscar aqui ao mesmo tempo. Focada na organização, né? Nos processos organizacionais mesmo ali, né? O que fazer dentro da organização, na estrutura da organização, pra levar a produtividade. E a psicologia do trabalho, que vem aí focada mais... Como o trabalho interfere nos sujeitos. Ali, então, entram as questões de saúde, ok? De qualidade de vida. Isso tudo entra aqui. Gente, significa que o que acontecia nas outras fases foram abandonadas? Não, ok? Isso aqui... Volto pra cá. É, inclusive tem uma setinha, tá vendo? Uma continuidade, ok? Não houve uma substituição, um abandono aqui, né? Essa substituiu essa ou essa... Não, não acontece isso, ok? É um contínuo e aqui você entenda como uma ampliação do foco, ok? Esse é maior que esse, esse é maior que esse, ok? E o Zanelli, inclusive, fala que esses dois últimos aqui, que é o nome da nossa disciplina, né, gente? Psicologia Organacional do Trabalho. Eles são, inclusive, mais difíceis de serem separados, assim. São duas faces de uma mesma moeda, ok, gente? Você nem consegue separar tanto, porque não tem como você separar a organização do trabalhador, né? O trabalho se desenvolve dentro de organizações, ok? E organizações são locais de trabalho, ok? Uma coisa não se separa da outra. Então, a gente faz essa distinção aqui pra ficar mais fácil de a gente entender, mais didático. Mas não é tão desenhadinho assim, não, ok? Vamos lá. E aí, algumas características desse período que eu vou apresentar pra vocês. Gente, na Psicologia Industrial, gente, lá, né, até anos 30, né, que a gente falou lá atrás. Era um Brasil da economia escravocrata, tá, gente? Foi a chegada dos imigrantes europeus, né? Mas era ainda muito manufatura, fazenda, com tipo de café, essas coisas assim, né? Então, a difusão das atividades de inserção do psicólogo nos contextos de trabalho no país reproduziu a busca por uma racionalização, lembra? Foi a primeira fase lá no desenvolvimento internacional também. Que se generalizou na sociedade, sobretudo pela crença da aplicação dos testes psicológicos, com o claro e restrito objetivo econômico de aumentar a produtividade, né? Psicólogo, o PC é um aplicador de testes nessa fase. Mesma coisa lá do internacional, tá, gente? Na fase seguinte da psicologia organizacional, aí aqui a gente já tem o processo de industrialização do Brasil, tá, gente? Teve a era Vargas com as leis trabalhistas, aquela questão do estado de bem-estar social também, né? A CLT, né, que veio trazer, consolidar os direitos do trabalhador. E principalmente lá, a era do JK, tá, gente? Com o desenvolvimento do país, né? As multinacionais que vieram pra cá e tal, montadoras de automóveis e tal, essas coisas. As linhas gerais de atuação seguiram a tendência internacional de ampliação do foco de postos de trabalho para considerar as organizações, olha aí, suas estruturas, sua dinâmica cultural e política, ok? Psicologia industrial, foco na indústria, Lu, psicologia organizacional, foco na organização, na estrutura da organização, nos processos ali organizacionais, ok? Aqui a gente tem o incremento das ações para além do recrutamento que acontecia aqui, né, de testes e tal. Aqui a gente tem o aprimoramento das atividades de treinamento, treinamento. Ok? Avaliação de desempenho também. Surge aqui, começa a surgir, ok? Por quê? Porque são processos organizacionais, ok, gente? Como a organização, os grupos ali se organizam dentro da organização. E, por fim, a psicologia do trabalho, que aí isso se deu mais no término do regime militar, tá, gente? Da ditadura. Ali na ditadura teve um ápice, né, assim, no desenvolvimento do país, né, ficou tudo meio parado. E foi uma crítica, como eu falei, uma crítica aos modelos, principalmente esse aqui, modelo da psicologia industrial, como psicólogo, né, um trabalho não tão ético, servindo ao louco, essas coisas assim. Então, aqui a gente tem a preocupação com as organizações, produtividade, qualidade, competitividade, com a gestão, modelo de gestão de pessoas, políticas de pessoas, né, que entra aqui na psicologia organizacional, e com os trabalhadores, que aí surgem as questões de saúde, bem-estar e qualidade de vida. De uma forma integrada, ok, gente? Por isso que não abandona, né, uma não substitui a outra, é só uma ampliação do foco. Pensa aí na setinha, é um contínuo, esse maior que esse, maior que esse, ok? Esse menor que esse, eu falei o contrário, esse menor que esse, que é menor que esse, ok, gente? O foco de trabalho. De uma forma integrada, assim como fenômenos articulados em uma complexa rede de multideterminação, ok? Aqui, a gente começou a olhar mais uma visão sistêmica, não adianta eu focar no desempenho de uma pessoa ou de pequenas equipes, ok? Eu tenho que focar nas equipes e na organização e tal, e também o foco nos problemas de saúde. Que vão influenciar na produtividade, ok, gente? E aí, a gente tem os campos da psicologia organizacional do trabalho. Agora, presta atenção aqui, gente. Fases da psicologia organizacional do trabalho, campos da psicologia organizacional do trabalho. São coisas diferentes, pelo amor. Por quê? Porque o danado do autor, ia falar um palavrão, mas o danado do autor aqui resolveu dar o mesmo nome, ok? Então, aqui a gente tem de novo psicologia organizacional, psicologia do trabalho, mas não confunda. Fases de desenvolvimento é uma coisa. Foi o que eu falei, começou lá na psicologia industrial, quando o psicólogo veio só servir a indústria lá, a aplicação de testes aqui, tá bom? Então, lembre disso, e os campos de atuação são esses três, psicologia do trabalho, psicologia organizacional e gestão de pessoas. Vem cá, vem comigo. Gente, não é tão delimitadinho. Janelle traz esse desenhozinho pra gente, tá bom? É uma maneira didática da gente entender, tanto que a gente tem áreas aqui de interseção, tá vendo? Você não separa, é tudo integrado dentro da organização. Você não consegue separar uma área de outra, né? Elas se interfluenciam e são interdependentes, ok, gente? Mas, pra ficar mais fácil de entender, a gente tem a psicologia do trabalho, com foco aqui no trabalho, ok? A psicologia organizacional, que vai estar com foco ali na organização, nos indivíduos e grupos, como que eles se organizam dentro da organização, como que a própria organização se organiza, ok? E a gestão de pessoas, que vai estar voltada ali pra políticas e práticas de gerir esses indivíduos aqui, inseridos na organização, ok? Mas, como eu falei, eles se influenciam, né? Porque, claro, as práticas vão influenciar nos indivíduos que estão produzindo aqui os processos organizacionais, ok? E isso também vai influenciar lá no trabalho, né? Na relação do trabalho com o sujeito e tal, saúde, bem-estar. Gente, tudo setinhas bidirecionais aqui se influenciando, ok? Vamos lá! A psicologia do trabalho tem o foco de interesse em compreender e lidar com as questões que relacionam o comportamento humano e o trabalho. Emprego e tarefas. Que, entre vários outros objetos de investigação e de intervenção, estuda a natureza dos processos de organização do trabalho. Gente, não liga aqui com organização, tá bom? Senão vocês vão confundir. E seus impactos psicossociais, especialmente, sobre a qualidade de vida e saúde do trabalhador. Tanto individualmente, como coletivamente. Corta pra mim aqui. Psicologia do trabalho, foca assim, ó. Vou resumir aqui pra você lembrar. Psicologia do trabalho é impacto do trabalho nas pessoas, ok? Principalmente na saúde, bem-estar, qualidade de vida. Ok? Liga no nome que você não vai esquecer. Vamos lá! A psicologia organizacional, ela emerge aí das interações entre o comportamento no trabalho e a organização. Foca isso aqui que você vai guardar. Seu interesse central é entender e lidar com os processos psicossociais que caracterizam as organizações de trabalho como conjuntos de pessoas cujas ações precisam ser coordenadas a fim de atingir as metas e objetivos que definem a missão de uma organização. Corta pra mim de novo. Psicologia organizacional. Como que eu organizo as pessoas individualmente, em equipes, dentro da minha organização? Como que eu organizo aquela organização em si, inclusive estruturalmente, para alcançar os objetivos? Ok? Liga no nome, organização, foco na organização. Psicologia do trabalho, foco no trabalho. Principalmente trabalho, influenciando aí nos indivíduos, ok? E a gestão de pessoas que surge aí da relação entre a ação humana e a organização, propriamente dita, enfocando o conjunto de políticas e práticas que revelam a estratégia utilizada para organizar. Gente, às vezes repete essas palavras, fica confuso. A ação individual e a coletiva de forma congruente com seus objetivos e sua missão. Há aqui o domínio das práticas de gestão de pessoas que, apoiadas em concepções e políticas gerais, definem as formas como a organização capta, integra, avalia, envolve e retém seus membros. Gestão de pessoas, eu acho que é o mais fácil de identificar, gente. Gestão de pessoas, você vai lembrar lá, que havia nato, seis processos de gestão de pessoas lá. Aqui, vão ser as práticas e as políticas de gerir as pessoas. Lembrando, o departamento pessoal, né? Não vou resumir isso, não, porque a área de gestão de pessoas também passa por um desenvolvimento. Começa lá no departamento pessoal, até chegar a estratégia de gestão de pessoas. Mas tá. Lembra de departamento pessoal, né? Como organizar, inclusive, burocraticamente aquelas pessoas, né? Mas a gestão de pessoas é mais. Então, lembra da área de gestão de pessoas, onde eu vou fazer recrutamento e seleção. Aqui que eu vou fazer treinamento e desenvolvimento, né? Aqui que eu vou fazer avaliação de desempenho, né? Aqui que eu vou fazer... Lembra lá? Seis passos, seis sub-áreas da gestão de pessoas, que é mais fácil. Que a Venata apresenta pra gente, gente. Eu uso um diagrama aí, né? Um mnemônico, que eu falo assim, para de fazer drama, gente. Por quê? São as iniciais das seis sub-áreas da gestão de pessoas, né? Porque a pessoa dá pra fazer um drama que cai a gestão de pessoas. Mas é aí. Desenvolver pessoas. Recompensar pessoas. Aplicar pessoas. Monitorar pessoas. Esqueci, hein? O que eu já falei? Aplicar. Avaliar pessoas. E manter pessoas. Ah! De cabeça assim, né? Mas é, são... Gente, são as seis áreas aí da gestão de pessoas que têm aí os processos mais comuns que a gente conhece como a atividade do psicólogo organizacional. Essa é uma das áreas mais comuns de cair em concurso público, né? Aqueles passos lá do treinamento, do processo de seleção, os passos do processo de treinamento. É o que mais costuma cair. Mas, presta atenção. Hoje, as grandes bancas aí, a SESP, a FCC, fogem disso e estão pedindo mais aí uma atuação em psicologia organizacional mesmo e do trabalho. Principalmente aí nas áreas de saúde, tá gente? De bem-estar e tal. Então, aquela memorização lá dos passinhos lá da gestão de pessoas e tal. Isso tem sido um pouquinho abandonado aí pelas bancas mais tradicionais, ok? Mas, ainda cai muito, ok? Isso aí. Vamos lá. Continuando. Zanel apresenta pra gente que, além desses campos que são interdisciplinares lá, que se interconectam, como a gente viu, a área da psicologia organizacional ainda tem comunicação com outras áreas da própria psicologia, tá gente? Claro. A psicometria lá, através dos instrumentos, dos testes psicológicos. A própria psicologia social, porque a gente tem que entender ali a organização como um núcleo social ali de convívio, né? Então, vai ter conhecimento da psicologia social aplicada. A psicologia geral experimental. A psicologia da personalidade, obviamente, são pessoas ali. A psicologia da saúde, claro, na área de saúde do trabalhador. A psicologia educacional, na área de treinamento, desenvolvimento e educação, tá gente? Hoje em dia, o nome mais atual é T, D e E, tá? Treinamento, desenvolvimento e educação, ok? Porque, pensa-se agora mais com uma visão mais estratégica. Então, é uma educação continuada e tal. Essas ideias são mais modernas. Acho que eu vou falar disso também mais à frente, ok? A psicobiologia é a psicologia do desenvolvimento. Isso tudo aqui se comunica aí com a psicologia organizacional do trabalho. E ainda outras áreas fora da psicologia, gente. A administração, né? Obviamente, a psicologia passou muitos anos ali servindo como um braço da administração até conseguir consolidar ali o seu próprio espaço de atuação. E é, inclusive, aí uma das brigas aí dos campos mais difíceis de delimitar aí, né? O que é psicólogo, o que é do administrador e tal, né? É uma área aí um pouco confusa, ok? A sociologia, a antropologia, ciências políticas, educação, economia, direito, engenharia, arquitetura, medicina, saúde coletiva. E isso tudo mostra pra gente a interdisciplinaridade do campo das organizações do trabalho, gente, ok? Então, a psicologia... Faltou aqui, por exemplo, a pedagogia, a natalia e educação, ok? A psicologia vai, em algum momento, na verdade, deve a todo momento trabalhar interdisciplinarmente com essas disciplinas, esses profissionais também estão inseridos ali na organização, ok? Só a título de exemplos, ok? Vamos para a atuação em si. Gente, o Daniele descreve pra gente a atuação do psicólogo em quatro níveis, ok? O primeiro, o nível mais técnico, ok? A gente tem lá o profissional na linha de frente, digamos assim, quando ele vai se responsabilizar por intervir diretamente nos processos a partir de instrumentos e procedimentos da psicologia, ok? Então, é ele que faz a avaliação psicológica na seleção, é ele que coordena lá o programa, executa lá o programa de treinamento, é ele que supervisiona um estagiário, ok? Realiza uma entrevista de desligamento, né? Escreve uma rotina, intervém pontualmente e tal. É o psicólogo lá na linha de frente mesmo, pensa, ok? No nível tático, eu vou ter um psicólogo trabalhando mais ali no planejamento das coisas, ok? O psicólogo, ele trabalha com uma equipe voltada para a implantação de uma estratégia a partir de diagnósticos já realizados. Conduz ações para a melhoria do clima organizacional, para o desenvolvimento de competências avaliadas como necessárias para determinada equipe, por exemplo. Ah, é um exemplo bom de se dar, por exemplo, eu vou conduzir uma pesquisa de clima na minha organização, né? Fazer uma pesquisa de clima, aí tem um psicólogo lá que vai executar mesmo a minha pesquisa, vai fazer as entrevistas, né? Vai, ok? É, tabular os questionários, ok? E aí, vai trazer para mim, por exemplo, sou supervisor lá, né? Tem um sênior, um júnior, né? Dos RH, ok? E aí, eu vou pegar aqueles dados, né, analisar e daí elaborar estratégias para, por exemplo, de melhoria do clima, né? A partir daqueles resultados. Aqui eu tenho uma atividade, uma atuação mais tática. Na outra, lá, o que aplicou o questionário. Ah, o peão, o psicólogo peão, né, gente? Tenho lá uma atuação mais técnica, ok? Vamos lá. No nível estratégico, eu tenho aí a possibilidade do profissional participar da formulação das estratégias, ok? É um nível anterior, tá, gente? Então, antes de elas serem aplicadas, ok? Ele vai definir lá, por exemplo, as competências, né, a serem desenvolvidas no programa de treinamento, ok? Ele vai elaborar o modelo de seleção, por exemplo, a partir dessas competências, ok? Ele vai propor o modelo de avaliação de desempenho, planejar estudos, pesquisas psicossociais para diagnóstico, né? Processo de mudança organizacional, ok? Entende? É um nível mais estratégico, ainda dentro ali dos processos de gestão de pessoas, ok? Mas ele tá ali pensando mais anterior a tudo, até porque os outros níveis de atuação, o tático e o técnico, vão ter que estar alinhados a essa estratégia. Então, pensa ali que é um planejamento mais a priori ali, é o comecinho do processo ali de gestão de pessoas ou de qualquer um ali na área de psicologia organizacional, ok? E o mais atual, mais utópico até eu diria que a gente teria, seria um psicólogo trabalhando aí, né, atuando mais no nível político. Vem cá, vamos ver. Que seria aí uma possibilidade de intervenção na formulação das próprias políticas organizacionais. Aqui ele não tá lá no estratégico, ele tá participando da elaboração estratégica, mas ainda voltada para as áreas ali, né, para os processos que dizem respeito à atuação do psicólogo. Aqui não, ele tá atuando ali num planejamento mais global da organização. Ele pode estar participando da gestão estratégica da organização, aqui desenhando, por exemplo, a missão, a visão, os valores, ok? Então, é bem maior ainda o campo de atuação desse psicólogo aqui, ok? Ah, lá, que se deslogam ações estratégicas e técnicas congruentes ao que ocorre quando o psicólogo atua junto às instâncias decisórias, tá vendo? Junto lá os diretores, ok? Superiores da organização estabelecendo linhas gerais de ação, definindo políticas setoriais específicas, sempre orientado para uma visão estratégica mais ampla sobre o futuro da organização, né? A visão, como eu falei. Uma política de recursos humanos, por exemplo, requer a articulação de técnicas, procedimentos, objetivos de diferentes domínios para que no seu conjunto as práticas de gestão fortaleçam objetivos gerais, tá? Isso como eficácia, eficiência, responsabilidade social, ética, etc. Ok? Acho que eu repeti o slide. E aí, dentre essas atuações desses campos que a gente apresentou, gente, o núcleo mais clássico e tradicional, né? Como eu falei, inclusive é o que mais cai que eu falei, né? É a gestão de pessoas ali, principalmente seleção de pessoal, ok, gente? Presta atenção, corta pra mim, gente. A gente falou de a área mais tradicional, a área mais antiga de atuação, de inserção do psicólogo nas organizações é recrutamento e seleção, tá, gente? Vai, certo, marca de olho fechado que é isso, ok? Depois disso, gente, a gente teve uma ampliação do campo com treinamento, né? A área de treinamento e desenvolvimento, ok? As áreas de recrutamento e seleção, elas foram meio que terceirizadas, tá, gente? Hoje a gente vê muito empresas especializadas nisso, né? Então, a organização é que ela contrata lá, desenha, por exemplo, tem lá o perfil do cargo, lá tem o perfil profissional gráfico e entrega pra uma... Ou a própria empresa faz isso, né? Mas terceiriza ali esse processo de seleção que demanda muito tempo, ok? Dependendo do tamanho da organização do cargo, são muitas pessoas pra você aplicar teste, né? Fazer dinâmica, fazer entrevista, depois analisar todos esses dados, demanda muito tempo. Então, as empresas viram aí como solução terceirizar esse processo e deixaram o psicólogo focado em outros processos ali mais importantes, vamos dizer assim, mas... Onde ele seria melhor utilizado, ok? Então, elas foram aí terceirizadas e aí teve uma grande ascensão das consultorias, né? Principalmente as consultorias de RH e nessa área de seleção, recrutamento e seleção, ok? O treinamento e desenvolvimento também cresceram acentuadamente, ok? Em virtude dessa demanda que eu falei pra vocês de educação continuada, que hoje é inclusive o nome da área treinamento e educação, ok? A gente teve inclusive o surgimento das universidades corporativas, né? Que são núcleos aí, centros de educação dentro das próprias organizações pra atender os objetivos e as necessidades exclusivas da organização, ok? Então, essa área cresceu muito. A avaliação de desempenho também desbocou aí nessa fase, né? Como uma área de bastante atuação do psicólogo, ok? Um papel mais central aí a partir de avaliações mais amplas aí de diferentes atores, não considerando mais aquela avaliação tradicional, só do superior, né? De cima pra baixo e tal, né? Porque isso aí foi considerado com um estreitamento, um estreito relacionamento ao desempenho de grupos e equipes, além também de a gente considerar mais o potencial de cada trabalhador, né? que teve um foco aí nas competências individuais, ok? Isso tudo surgiu nessa época aí, abrindo espaço para a atuação do psicólogo, ok? A mais visível expansão, no entanto, ocorreu com a emergência da consolidação do campo da saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do trabalhador. Corta pra mim aqui. Gente, falou de campo mais atual da psicologia organizacional do trabalho, campo emergente, o campo mais moderno, ok? Inserção do psicólogo organizacional é saúde do trabalhador. Saúde, bem-estar, qualidade de vida, ok? Campo mais tradicional, refutamento e seleção. Mais atual, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Qualquer um desses que vier, ok? Marque de olho fechado que você vai acertar. Agora, presta atenção. Vou fazer um adendo aqui pra você não... Ah, professora Falocchi! É... O campo mais atual, mais moderno é... É... Saúde, bem-estar, qualidade de vida. É... Mas, presta atenção. Uma coisa é o campo, uma coisa é o nível de atuação. Lembra que eu falei? Nível técnico, tático, estratégico e político, ok? Em todos esses campos de atuação que eu falei, seja na área de gestão de pessoas, seja na área de psicologia organizacional, seja na área de psicologia do trabalho, eu posso ter o psicólogo atuando tanto em qualquer um desses níveis. Tanto lá na linha de frente, como eu falei, o peão lá, executando os processos, como na área estratégica e na área política, ok? Isso é nível de atuação. Uma coisa é campo. Então, gente, os níveis de atuação estratégicos e políticos vão ser os mais modernos e os mais utópicos, até eu diria, seria o ideal que o psicólogo estivesse inserido aí nesses níveis de atuação estratégico e político, ok? Em todos esses campos. No campo da gestão de pessoas, no campo da psicologia organizacional e no campo da psicologia do trabalho, ok? Uma coisa é nível de atuação, uma coisa é campo. Nível político e estratégico é o desejo, é a Coca-Cola no deserto lá da psicologia organizacional do trabalho, tá bom? Volto pra cá. Observa-se o movimento que leva a analisar não apenas a doença, mas também buscar a saúde e o bem-estar, inclusive foi o movimento da própria área de saúde, né? Não seria diferente aqui na área de saúde do trabalhador e isso se deve muito à psicologia positiva, tá? A área da psicologia positiva lá, as teorias da psicologia positiva dentro da psicologia mesmo. Então, não se foca mais em doença. Claro, gente, que psicopatologia do trabalho ainda é muito importante, essa questão de diagnóstico, de nexo causal, porque isso é importante pra resguardar os direitos lá de previdenciários, inclusive, né, que o trabalhador lá tem direito quando tem uma doença relacionada ao trabalho. Não é que isso não exista, mas o foco não tem sido na doença, tem sido inclusive no sujeito, como ele vivencia a doença, né, a gente vai ter a psicodinâmica do trabalho trazendo muito essa ideia, então, mas também no sentido de prevenção e promoção de saúde bem-estar, ok? Tá bom? O desafio de ações voltadas para a socialização e a integração, para a regulação de conflitos e para a preparação de novos padrões de ação gerencial necessários, visando os novos modelos de trabalho e de estruturação das organizações, ok? A área aí de socialização, de diversidade, tá, gente? Nas organizações também é uma área em ascendência e bem crescente para a atuação do psicólogo, né, em vista ali, as organizações estão cada vez mais heterogêneas, né, as nossas sociedades, a nossa cultura cada vez mais globalizada e tal, então, essa área também tem sido uma área bem emergente para a atuação do psicólogo, ok? E aí, chegando ao fim desta aula, Zanelli apresenta para a gente as competências esperadas dos profissionais da psicologia organizacional e do trabalho, tá, gente? E aí, ele lista que essas competências, reconhecer os diferentes níveis que estruturam os processos organizacionais do trabalho, claro, o psicólogo tem que vir com essa visão contextualizada, essa visão sistêmica, ok? Analisar criticamente a constituição da POT no Brasil e no mundo como área de atuação profissional, ok? Inclusive para entender essa mudança do foco de atuação, para sair daquela área lá de psicólogo que fica aplicando teste ou fazendo recrutamento e seleção, para entender essa contribuição mais estratégica que a psicologia pode oferecer para as organizações, ok? Reconhecer os diferentes níveis de intervenção ante os fenômenos organizacionais do trabalho buscando contemplar todos eles. Quais são os níveis, gente? Técnico, tático, estratégico e político. Às vezes não vem esse último não, tá, gente? Esses três com certeza. Mas, Zanelli acrescenta esse político para a gente. Mapear o campo científico em POT, identificando seus principais construtos, estratégias metodológicas e avanços recentes. Analisar e ampliar o diálogo do espaço ocupacional em POT com espaços de profissões afins, sim, a interdisciplinaridade, né, gente? A única atividade em psicologia organizacional que é exclusiva do psicólogo, gente, é avaliação psicológica, né? Resguardado por lei, ok? O resto, né, a gente tem inclusive aí os tecnólogos em recursos humanos, em gestão de pessoas, né, surgindo aí, é um curso mais recente, até ganhando espaço aí, assumindo esse campo também. É um campo que a gente tem que brigar, gente, ok? Compreender e comunicar a natureza da organização como fenômeno psicossocial, claro, foi por isso que a psicologia entrou aqui, contribuindo para o processo de transformação em sua estrutura e dos seus modelos de gestão e identificar e articular as principais interfaces entre POT e outros campos da psicologia, né? Nós apresentamos lá, psicologia social, psicologia do desenvolvimento, psicologia da personalidade, eu vou lembrar todos. Explicar as principais mudanças no mundo do trabalho e como se estrutura na contemporaneidade, ok? O Zanelli apresenta para a gente que o psicólogo, ele deve ter, ele deve ter de conhecimento entender o processo total do trabalho, ter consciência das atribuições individuais e das unidades, bem como articular visão, missão, valores, metas e estratégias organizacionais. A partir desses saberes, ele vai poder contribuir aí com ações para aumentar a capacidade estratégica, consolidar predisposições para mudanças, fortalecer a formação de equipes de alto desempenho. Simultaneamente, ele vai buscar desenvolver a capacidade gerencial de refletir, questionar as próprias finalidades, a forma de realizar os processos e a rapidez com que os utiliza. Nessa dimensão, é preciso compreender o contexto, as interações sociais, sempre permeadas pelos conflitos de interesse, as quais levam a retenção de recursos e a participação de articulações políticas, formando coalizões para conquistar e ampliar o poder. Pai errado aqui, gente. Gente, toda atuação do psicólogo tem que ser uma atuação contextualizada, né? Não existe isso de você estar lá no seu consultóriozinho fechado, inclusive, porque o seu consultório, ainda que você se considere um profissional autônomo, ele está lá inserido dentro de um prédio, onde tem lá o cara da portaria, tem o cara da faxina, tem toda uma pessoa ali, todo um ambiente psicossocial organizacional constituído que vai influenciar assim o seu trabalho. Por isso, essa área é tão importante da psicologia organizacional. Inclusive, por exemplo, eu dou aula de psicologia da educação para psicólogo escolar e aí tem tópicos de psicologia organizacional. Tem essa área lá como uma possível atuação do psicólogo escolar dentro de uma organização escolar. Por quê? Porque o psicólogo invariavelmente vai desenvolver o seu trabalho dentro de organização, dentro de uma organização de trabalho. trabalho. Então, essa área, a psicologia organizacional do trabalho, por isso que é uma área tão importante, por isso que é uma área tão cobrada em qualquer concurso, ok? A área de psicologia organizacional do trabalho vai permear toda a forma de atuação do psicólogo. Por quê? Toda a forma de atuação do psicólogo vai se dar em alguma organização de trabalho, ok? E em toda e qualquer atuação, o psicólogo tem que vir com essa visão contextualizada do todo, para entender todo o contexto social, todo o contexto cultural, todo o contexto político em que aquela organização, em que aquela pessoa, aquelas pessoas estão inseridas, em que aquelas relações vão se desenvolver, ok? Além das competências técnicas, né? Espera-se que o psicólogo desenvolva em TAG também competências pessoais, interpessoais e políticas, como a gente disse, ok? Para finalizar mesmo, só trouxe esse desenhozinho para vocês aí, essa tabelinha que o Zanelio apresenta, de uma pesquisa que ele fez, né? Sobre as áreas em que mais se inseriam os psicólogos lá nos anos 80 e já mais atual, em 2010. Está vendo? Só para exemplificar tudo isso que a gente falou nessa aula, ok? Então, lá em 1980, mais de 40% dos psicólogos estavam lá, como a gente falou, na aplicação de testes, ok? Entre 20 e 40, encargos administrativos, análise de função lá e fazer avaliação de desempenho, planejamento e execução de projetos, desenvolvimento organizacional, acompanhamento de pessoal, treinamento e tal, menos de 20%. Análise de cargos e salário, fazendo psicodiagnóstico, consultoria, supervisão de estágios, orientação de profissional, aconselhamento e tal. Já nos anos 2010, a gente continua ainda com muitos psicólogos inseridos aqui, psicodiagnóstico, consultoria, avaliação de desempenho. A diferença de foco, está vendo? Aqui era recrutamento e seleção, aqui ainda é avaliação mais voltados para outros processos, né? Porque como a gente falou, recrutamento e seleção acabou sendo terceirizado. Mas, a gente ainda tem o psicólogo muito inserido naquele nível técnico de lá, ponta da linha, aplicação dos instrumentos da psicologia, ok? É difícil desvencilhar a contribuição do psicólogo, da avaliação psicológica, da aplicação de testes, tá gente? A gente tem lá entre 20% e 40% em cargos administrativos, análise de função e ocupação, lá uma supervisão extra-acadêmica e menos de 20% lá em análise de cargos e salários, pessoal envolvido em recrutamento, está vendo como caiu? Dinâmica de grupo, desenvolvimento de grupos, equipes, reabilitação profissional, intervenção de instituições e tal, ok? E aí, gente, sou muito pontual. Na verdade, eu iria falar também de clima e cultura organizacional, mas é grande esse assunto, não ia dar tempo, né? Eu queria só deixar um gostinho para vocês de que isso tudo é conteúdo do nosso curso, primeiros passos, tá bom? Lá você terá mais acesso a uma noçãozinha de psicologia organizacional do trabalho, ok? Para essa aula, ficamos só com essa retrospectiva aí histórica e essa consolidação da área de atuação, ok? Das competências do psicólogo, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado, tenham gostado e tenham se interessado por estudar mais essa linda área da psicologia organizacional do trabalho, ok? Até mais, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!